O que é isso, meu amor? É o presente da Isis? Chega mais pertinho do papai, mais perto, que que é isso? É o presente! É o que? E o abraço do papai? Cadê o abraço? Fala obrigado, papai! E o beijo? Você gostou? É o meu joelho aqui! É o meu joelho! É mesmo! É o meu joelho! Você gostou? Isis? Isis? Você gostou? Muito? Você vai emprestar sua mãe? Você vai me emprestar? Não! Não vai me emprestar? Aqui! Que legal! Já ligou? E eu vou pegar ele emprestado! Papai, o papai veio! E eu vou pegar ele emprestado! Papai não chama! Não é fraca! Eu amei papai! Senta aqui que você veio aqui em cima! Eu amei! Muito muito! Muito muito! Agora você vai pegar meu celular? Não! Não! Se quer, eu quero! Olha! Olha só! Tá tirando foto? É! Olha! Olha! Eiii! 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 Que lindo! Eiii! 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 Agora eu vou baixar um vídeo! Eiii! Eu vou baixar um vídeo. Peraí, tem que falar. Que coisa aqui no momento vai tomar. Olha, que raro. Tá feliz? Tá muito feliz. Meu papo. Eu amei muito meu papo. Peraí, tá chiquinho. Tá tiradando. Porque você tá sempre feliz. É, que não estraga. Deixa o papai colocar pelico nele primeiro e depois você tira. Eu amei muito ele. Porque sabe, eu amei muito. Muito, muito. É? Você tá feliz? Muito, muito. Você vai me emprestar ele? Não? Por quê? Mas eu te empresto meu celular, ué. Que sacanagem. Olha. 2, 4, 4, 4, 5, 6. Tchau.